Nós vamos apresentar aqui um problema interessante que usa recursividade. É o chamado Handshake Problem, ou problema dos apertos de mão. E esse problema consiste no seguinte. Há N convidados em uma festa e cada pessoa aperta a mão de outra pessoa uma vez. Quantos apertos de mão são dados? Vamos fazer o seguinte. Vamos denotar por H índice N o número de apertos de mão que são dados quando nós temos N pessoas. Então, quando nós temos somente uma pessoa, nós temos que ter zero apertos de mão. Então, essa é uma condição que vai ficar registrada. Então, H de 1 é zero. Nós vamos, portanto, considerar o caso de N maior do que 2 convidados. Nós vamos proceder da seguinte maneira. Vamos dividir esse grupo de N convidados em dois. Digamos, eu vou separar um convidado, que vamos chamar de convidado X. E aqui eu tenho os outros N, menos um convidados. Certo? O total aqui, certamente, é N, né? Porque esse X corresponde a 1. Bom, eu sei que esses N menos um convidados apertam as mãos entre si. H em uma quantidade que eu vou denotar por H, N menos um. Seguindo a nossa definição. Então, o número total de apertos de mão dados por estes N convidados, que nós já denotamos por H, N, é igual a quê? Há um número de apertos de mão destes N menos um convidados, mais um número de apertos de mão que o convidado X dá nos outros N menos um convidados. Então, quantos são? São N menos um. Então, eu tenho que somar N menos um. E isto define uma relação de recorrência para H, N. Em resumo, nós temos que H, N é definido recursivamente da seguinte maneira. H de zero é um. H de N é H, N menos um, mais N menos um, para N maior ou igual a dois. Esta não é uma fórmula para H de N, mas é uma relação de recorrência para H de N. Ou seja, um H, N pode ser obtido recursivamente. No entanto, nós queremos uma fórmula geral. Ou seja, nós queremos um H de N dado para qualquer N, para qualquer N maior ou igual a dois. Bom, nós podemos resolver isto aqui do jeito tradicional, como uma equação de diferenças, ou, neste caso, como é muito simples, nós podemos fazer o seguinte. Vamos escrever esta relação da seguinte maneira. Vamos escrever aqui a recorrência e vamos desenvolver recursivamente os termos que aparecem aqui. Então, aqui eu tenho que usando esta mesma fórmula, H, N menos um é igual a H, N menos dois, mais N menos dois, mais N menos um. Certo? E assim nós seguimos. Vamos fazer mais um termo aqui. H, N menos três, mais N menos três, mais N menos dois, mais N menos um. E assim por diante, nós vamos prosseguindo até chegar a H1. Quando eu tenho aqui H1, eu fico com um, mais dois, mais três, e assim por diante até chegar o último termo que está aqui é N menos um. Como H1 é zero, nós podemos escrever esta soma como zero, mais um, mais dois, e assim por diante até N menos um. isso aqui não é nada mais do que a soma dos termos de uma progressão aritmética na qual o primeiro termo é zero e o último termo é N menos um. E eu tenho N termos. Então, como é que fica esta fórmula? Eu tenho N dividido por dois vezes zero mais N menos um, que é N menos um. Esta é a fórmula então para HN.